Mal os pés de pimenta aqui. Quiabo, pimentas... Tá chover, choveu aí. Pois meu pai não cantou pra me filmar, hein? Giló... Mamão... Vai cuidar de churro. Mais pimentas. Que isso, mãe? Pimenta. De que? De bode? É, do bode. Saiu? A moto. Saiu? Tá bom. Vai vestir roupa logo. Eu tô passando. A toalha é sua aqui, Adriele? Eu tô passando. Vai embora fora elas. Vai embora. Vai embora. Você vai embora. A água está fraca, não é forte. A água está fraca, não é forte. A água está fraca, não é forte.